Para tentar marcar esse gol e sair para o intervalo, vencendo pelo placar de 1 a 0. E vai agora, pela direita, Murilo na esquerda, Murilo na chance de baixa da trave, Nairton! Gol! Do Tubarão! Abre o placar, Nairton, camisa de número 20. Faltando 1 e 10 para terminar o primeiro tempo. Com jogador a mais, o Tubarão aproveitou e faz o gol. Faz o gol que vai conquistando a vitória parcial aqui na arena. Nairton vibrou muito. O Tubarão tem 1 a 0 para a clube. Vai ser agora e foi agora, Ventura. O Tubarão futsal com jogador a mais. A jogada iniciada pelo Marinho. O capitão deu o passe lá na ala esquerda para o Murilo. O Murilo só fez aquele toque no segundo pau. Jogada tradicional de futsal para servir o Nairton. Nairton marcando o sexto gol dele na temporada. O quinto na Liga Nacional. Está aberto o placar aqui na arena multiuso. Agora, 1 para o Tubarão. Gol de Nairton. 1 para o Pré-Clube. 1 para o Pré-Clube. Rádio Web Esporte de primeira. A Rádio Oficial do Fábio.